Salve meus queridos amigos, a partir de agora nós vamos jogar e nos divertir com 3 personagens ultras, no máximo com 14 estrelas. Como assim Rodolfo, você teve sorte e pegou 3 personagens ultras ou são os 3 ultras iniciais do jogo? Não, 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 3 personagens ultras de banner que na minha conta tem cada um deles com apenas 5 estrelinhas, Goku Black, Rose Ultra, Veditão e o Instinto Superior. Aqui no PVP eu vou entrar nesse modo que eu comentei com vocês outro dia, onde os personagens ficam no máximo, toda a equipe com 14 estrelas. O outro jogador tem uma equipe bem fora do comum, já que ele não tem nenhum vermelho, vamos começar com o nosso personagem verde. Rose com a sua foice na mão. E aí Master Roshi? Oh! Vai continuar atacando, Mestre Kami com 14 estrelas, hein? Ó, nada mal. Precisei usar esse amarelo aqui pra lidar com ele. Olha lá, olha lá! Que da hora! Oh, Mestre Kami! De novo, de novo! Quase! Que massa! Que massa! Que massa! Outro Mestre Kami tem cover de Blast, então vai, Vedito! Mestre Kami mostrando ao Goku como é que se faz! Olha lá! É um combo infinito de especial move que ele tem! Olha! Bom, peguei! É, Mestre Kami! Agora é o Goku que vai te mostrar como se faz! Eita! Então tá certo! Opa! Tem um cover aqui, não tenho medo de usar! Vambora! Vou direto! Vou direto! Caramba, hein? Escombos que recebemos! Tudo de Kamehameha! Paralisei! Paralisei de novo! Paralisei de novo! Bom! Mais uma cartinha azul! E aí, volta o Gohan! A forma de Super Saiyajin 2! Também qualquer equipamento que se colocar nesse aí, fica bom! Rising! Veditão tem Endurance! Beleza! Vai voltar! Opa! O Mestre Kami tirou mais dano dele, hein? Tem mais! Vamos com calma! E aqui? E aqui? Tô achando que ele vai resistir! Mestre Kami resistindo aos ataques do clone do Goku Black! Tá lá! Resistiu! Ele vem da ult! Corre! Eu não acredito! Soquinho! Rose! Agora ficou sério! Como é que nós vamos passar por aquele vermelho lá? Só um jeito de descobrir, né? Meus amigos! Já fui! Ah, eu achei que eu ia acertar! Bom, 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 bom! Isso foi bom! O moleque ainda não atacou! O... Bom, eu tô hesitando muito no começo da batalha! Bom, não pode hesitar, Rodolfo! Vai pra cima dele! Ops! Vai, Vedito! Deixa eu ver... Deixa eu ver... Uma... Só preciso de mais cartinhas! Temos... Porfite! A equipe dele é mais forte que a do Mestre Kami! E ele desistiu! E o Mestre Kami foi valente até o fim! Frieza! Será o nosso adversário! Vedito se transforma! Está pronto pra enfrentar... O Dourado! Foi pra cima! E corre! Quem vem? Opa! Fiz ele recuperar a esquiva dele! Vamos, vamos, vamos! Aê, jovem! Aqui não vai adiantar, né? Então vamos assim... Eu devia ter lembrado que ele sela... A minha troca de personagens... Ele sela! Vamos aqui! Dourado! Sua luta é com esse, rapaz! Vamos ver aqui! Eu acho que ele veio no kick! Ah! Ai, foi o primeiro! Não tá, né? Corre! Pegou uma bomba destruída... No! Ixi! Boa! Agora sim! Agora não! Um tem cover de strike... O outro de blast! Ah, esquivou! Ah, esquivou! Gigi! Até mais! Oh! Não cancela a Endurance? Pra mim é só o time de cancelar a Endurance. Não cancelou, não. Por quê? Eu achei que eu tinha perdido o Venditão ali. Isso. Quando engata o dano também, vai embora, né, cara? Ih, não vai me atacar? Aí, garoto. Era isso que eu queria. Fazer ele um especial mu... Ahem. Eu já perdi o Endurance, então não é bom brincar aqui, mas não. Vou deixar pra voltar com ele em outro momento. O que é isso? Ball. Black! Que foi esse Black? Destruir uma Dragon Ball dele de novo. Passou tão pertinho. Strike! Freeza! Veio do Strike! Comprou cartas e vai restaurar isso. Então vai. Ute de novo. Duas, hein? Tô paralisado. Isso é ruim. Tô paralisado! Isso é péssimo. Tudo pode acontecer aqui ainda. Inclusive, outro Rising! Venditão recebeu dois Rising nessa partida contra o Freeza. Essa luta tá parecendo a batalha em Namekuzei. Difícil. Demorada, né? O Editão saiu. Vambora! Vai, Black! Bom... Ali o Freeza tem Cover. E Blast. Então vamos comprar um Strike. E é isso aí. Não mudou. Ele não mudou. Nossa! Faz a ult. Menino bom. Impressão. Me ou nós recebemos dois Rising nessa luta. E não fizemos nenhum. E nossa equipe ainda tá de pé. Ih! Oh! Tá paralisado! Paguei com a mesma moeda! Tô! Toma! A nossa luta agora é contra o vermelho que bate até em azul e super Vegita. Transforma de novo, Vegito, na última luta. Brisa te venceu, mas agora... Agora ninguém vai te parar, Vegito! Deixa por conta do Kakaroto! Contra Kakaroto! Vai! Uhul! E aí? O que dizer em todos nós estamos fortes e estrelados. Vai! Eita! Por que eu não continuo aqui estendendo o combo? Esse meu amarelo está fazendo muito estrago. Não vou usar o Fake Attack. Deixa ele mudar. Porque depois se eu faço e ele inventa só de esquivar. Aí! Ia ser legal. Parou? Então receba! Aê, garoto! Morreu! Nossa! Eu esqueci que era... Era? Deu bom! É, Vegitão. Você só não tem... Defesa contra Goku Black Rose. E aqui... Nos despedimos... De você... O Ataque dos Clones... Sobre Gohan Zin... Vrá! Hoje a nossa gameplay não foi baseada em atualização. Esses personagens já estão no jogo há bastante tempo. Ainda assim, eu quis brincar e me divertir junto com vocês. Espero que você em casa tenha gostado. Vejo nos próximos vídeos. Salve!